A falta disso, né, por aí, né, os lugares, mas estamos aqui, então, vamos fazer então o carinhoso, então, o nome da Vila Cristininha e os amigos, aliás, os amigos nossos vieram aí. Você guarda aqui, Tia! Deixa eu ver? Deixa eu ver, deixa eu ver, cadê o Kiko? Eu vi a mão, Kiko, você tá ali, quem mais? Quero descer! Rômulo! O Lula tá aí, não? Não? Mas tem alguma coisa, eu vou eliminar vocês. É isso daí, obrigado aí pela... Grandes músicos que estão acompanhando o João Lúcio. Rômulo, Kiko... Muito obrigado. Então, carinhoso com vocês, então, pra gente... Eu acho que depois, acho que tem um encontro aí marcando, né? Tá vendo o sujinho, é isso? Não é isso? É isso aí, tá vendo? É isso aí... Eu acho que tem um encontro aí... Não é isso? Não tem um encontro aí... Amém. 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 Amém.